Está aqui a gente está mostrando em primeira mão o novo Uno, detalhes na pista da Porsche Mostrando o quanto ele mudou por fora Está aqui o detalhe do retrovisor, a dianteira do carro é completamente outra A gente está testando a versão Start-Stop do Uno Então mostra aqui a dianteira do automóvel Que tem essa disposição Ficou muito legal o joguinho de rodas também Então está aqui o Fabrício da Bosca, ele está acompanhando a gente na explicação disso Lanterninha traseira, ficou muito legal Textura do carro ganhou equilíbrio Tem esse defletor de teto aqui que ficou muito bacana E o que mudou mesmo dentro do carro Vai provocar muitas soluções Porque veja como o interior ficou muito legal Muito bacana, está aqui o velocímetro E a gente se aproxima para mostrar E também o painel com detalhe do botão Mostra aí Fabrício, aponta o dedinho aí do Start-Stop Você pode desligar ou ligar Então a fita caprichou Tem câmera de ré aqui, quando você engata a ré Aparece automaticamente Então a gente encerra mostrando o Uno aqui para você E aí E aí E aí